Bom dia novamente a todos. Eu quero abrir essa audiência pública e na sequência que for chegando os convocados e convidados para representar inclusive a empresa, nós vamos colocando os seus lugares. A defensoria que ainda não chegou, mas nós vamos aí começar para não ficar muito tempo o debate e a gente conseguir levar isso de modo a transparentemente conseguir esclarecer esse questionamento. Declaro aberto os trabalhos da primeira audiência pública da comissão de transporte para debater o acidente com o trem das super vias, causas, responsabilidades, apuração do corrido em 27 de 2 de 2019. Eu quero conceder a palavra ao meu vice-presidente, deputado Alexandre, para levar a vocês a sua mensagem. Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela palavra e pela condução. Espero que nessa audiência a gente consiga esclarecer alguns elementos importantes em cima do acidente ocorrido na estação de São Cristóvão. Eu vou citar isso. O deputado da 17ª delegacia policial que está acompanhando de perto o caso. Isso. Muito bem. Representando o secretário de Polícia Civil, doutor Rafael. Doutora Patrícia Cardoso, da defensoria, ainda não chegou e já está presente o doutor Francisco Messias Neto. Muito bem-vindo. Dr. Virgílio do Ministério Público também ainda não chegou Sr. Secretário Comandante Robson Ramos Secretário de Estado de Transportes Ulisses Monteiro Jorge, Presidente da Central Logística Dr. Murilo Reis Conselheiro Presidente da Agência Reguladora Representando a empresa Supervia Maria Dulce Castro Rogério Martins O Dr. Marcelo teve um problema de falecimento na família e não pode estar presente Registramos os nossos sentimentos Considerando que damos por aberto dessa sessão Eu vou efetuar para que pontualmente se tenha um meio de responder e vou franquear a palavra e neste momento eu vou registrar as perguntas depois passar ao segmento todo para o Sr. Secretário depois nos informar mas a Agência Reguladora tem uma apresentação que será feita aqui eu gostaria que essa apresentação já fosse feita para a gente não começar com derrota então começa com a apresentação por gentileza e a seguir eu apresento as perguntas senhor presidente bom dia deputado Alexandre senhor vice-presidente bom dia a todos senhoras e senhores presidente assim que recebemos o convite da comissão de transporte para comparecer aqui nessa audiência pública a G-Transp achou melhor dentro das nossas limitações constitucionais e legais fazer uma apresentação da nossa atuação perante o ocorrido no acidente que foi no último dia 27 passado então nesse sentido a gente buscou trazer aqui para a audiência claro dentro do que a gente pode que a gente tem a limitação de falar uma apresentação de toda a dinâmica do fato e de como está sendo a atuação da equipe da G-Transp em conjunto com a equipe da central e da secretaria de transportes e também da polícia civil e a própria supervia também tem nos e há de se registrar que a supervia tem sido muito colaborativa nas investigações então assim a gente tomou a liberdade de fazer essa breve apresentação eu trouxe o professor José Luiz que é o gerente da nossa câmara técnica que é o responsável pela pelos trabalhos da investigação e se fosse possível a gente fazer uma apresentação breve aqui eu vou passar a palavra ao José Luiz que está comandando toda a investigação com a equipe dele e já de antemão agradecer o trabalho que tem sido feito um dia uma caneta Obrigado. 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 Senhor presidente, cumprimento o senhor presidente em toda a mesa e autoridades presentes, senhoras e senhores. Nós vamos fazer uma apresentação relativa à atuação da agência, como o presidente Murilo falou, dentro das nossas atribuições. E o que nós estamos fazendo, o que nós podemos contribuir com relação à adequada apuração do que ocorreu nesse dia. O acidente envolveu esses três unidades elétricas, 4.017, 4.018, 5.003 e 5.004. Ele ocorreu na plataforma 1 da Estação São Cristóvão, houve uma colisão, tivemos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento, sete vítimas verdes e um óbito. Essa é uma visão geral, acredito que não precisamos nos estender muito com relação a essa visão geral. Uma visão em mapa da situação do local, para quem, por acaso, não teve acesso, não conheceu. Então, o trem vinha da Estação Central do Brasil, no sentido Deodoro, na linha 1, fazendo a linha paradora. Esse trem tinha o prefixo UC401. Vamos apresentar, então, o nosso roteiro de investigação técnica. Esse nosso roteiro segue, na medida do possível padrões internacionais, especificamente da Agência Nacional de Investigação de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, NTSB, e orientações que nós sempre obtivemos e procuramos seguir as melhores práticas, do CENIPA, que é o órgão do Brasil que procede à investigação de acidentes de transporte, no caso, acidente aéreo. Vamos apresentar o nosso planejamento inicial, que envolve uma ação inicial, que foram levantamentos realizados no local do acidente, logo após a ocorrência do medo. A nossa equipe se dirigiu para o local, vários técnicos, vários especialistas se deslocaram imediatamente. Em menos de uma hora, essa equipe já estava no local do acidente. O presidente da agência e o secretário de transporte se deslocaram para o centro de controle operacional da concessionária. Imediatamente, nós iniciamos uma verificação dessa localização do trem, informações que poderiam ser perdidas a posterior, embora não sejam de grande relevância, como nós veremos a seguir. Procedemos, nesse momento, em seguida também, a gente vai mostrar no cronograma, uma vistoria nos equipamentos e sistemas dos trens. E também já iniciamos imediatamente, uma tarefa que levou aproximadamente 24 dias, a retirada de equipamentos que fornecem informações relativas ao acidente. Então, no local do acidente, já retiramos diversos equipamentos, vou mostrar um pouquinho mais à frente, que fornecem dados, que popularmente se chama de caixa preta, embora não sejam caixas pretas, tem outras finalidades, outras funções específicas do transporte ferroviário. Além disso, a gente vai mostrar, procedemos à retirada das gravações das comunicações que ocorreram entre o centro de controle operacional e os trens envolvidos, e ainda câmeras que estavam localizadas na estação, imagens, arquivos de câmeras localizadas na estação, e arquivos de imagem também dos registradores de boa. Em paralelo, como a boa técnica indica, também designamos uma equipe para fazer uma varredura nos manuais técnicos de especificações, para verificar todo e qualquer dispositivo que possa fornecer informação, fornece informação, além de verificar o adequado funcionamento de cada um dos sistemas e equipamentos que possam ter se envolvido no acidente. Após toda essa análise, nós ainda fazíamos uma coleta de dados complementares, que vem após esses levantamentos iniciais, vou detalhar um pouquinho mais à frente, e, em seguida, assim que nós estivermos fechados, e isso, vou mostrar no cronograma, isso foi fechado na sexta-feira, nós passamos uma análise preliminar dos dados, informações obtidas. Boa parte do que nós temos são dados, esses dados agora têm que ser transformados em informações. Nós temos vários números que vêm dos registradores, que vêm dos equipamentos, esses números têm que ser transformados em modelos matemáticos que possam promover e permitir a análise adequada de toda a trajetória desse trem, dos demais trens envolvidos, e dos sistemas e equipamentos que possam ter contribuído de alguma forma para o acidente. Em seguida, já estamos procedendo a isso, podemos considerar a necessidade de nova coleta de dados, dados complementares relativos a informações que necessitam uma aferição com relação a esses modelos desenvolvidos. Fechada essa nova coleta de dados, passamos à formulação das hipóteses, hipóteses dos principais fatores contribuintes identificados e causas prováveis, e também rejeitar as hipóteses de quaisquer outros fatores que poderiam ter contribuído e, eventualmente, não contribuíram para o acidente. Porque é tão importante quanto identificar as causas, identificar os fatores contribuintes, identificar os fatores que não contribuíram para o acidente de forma decisiva, de forma muito clara. Em seguida, nós passamos a uma etapa de comprovação dessas hipóteses de maneira formal, do ponto de vista científico, de tal maneira que todas elas possam ser devidamente defendidas com um processo científico. Após essa etapa, revisamos ainda essas hipóteses, submetemos um teste de estresse, todas elas, e, a partir dessa revisão dessas hipóteses, poderíamos identificar essas causas prováveis de maneira categórica. Identificadas essas causas prováveis, ainda, eventualmente, elas podem ser estratificadas em subfatores que, eventualmente, devam ser analisados com maior detalhe. Esperamos que não seja necessário chegar nesse ponto. E, ao longo disso, do ponto de vista formal na agência reguladora, a Câmara de Transportes e Rodovias, do qual eu sou gerente, vai elaborar uma nota técnica que vai subsidiar o conselheiro relator, que foi sorteado na última reunião do Conselho, a última, não, acho que é duas semanas atrás, e o conselheiro relator, que, por acaso, é o conselheiro-presidente, o conselheiro Murilo, tem uma equipe de juristas técnicos e técnicos, que vai, a partir da nossa nota técnica, verificar as questões formais do contrato de concessão. A gente não entraria nesse mérito nesse momento. A nota técnica vai ter a identificação das especificações técnicas, descrição dos sistemas e equipamentos envolvidos, e a análise que nós procederemos, estamos procedendo dos fatos, principais constatações, principais fatores contribuintes, causas prováveis e recomendações. Para ilustrar um pouquinho, esses trens, série 4.000, como são denominados na ferrovia, são formados por oito carros de passageiros, dos quais dois são do tipo motor e apresentam cabine. E quatro carros são do tipo reboque. Esse trem permite a intercirculação livre entre todos os carros, com o chamado gangway. Esses trens têm uma tara de 336.000 toneladas e um comprimento total de 167 metros, só para ter uma ideia. Está aqui a formação do trem da série 3.000. Então, as cabines estão nas duas extremidades, permitem o trem circular nos dois sentidos de operação. Acho que não precisamos entrar muito nesse detalhe. Os principais equipamentos, os registradores de informações desse modelo de trem, é importante dizer isso, cada modelo de trem tem uma configuração diferente relativa aos equipamentos e dispositivos que podem fornecer informações. Neste caso, esse trem série 3.000 tem Event Recorder, IVR, o sistema de ATP, Automatic Train Protection, tem um registrador de eventos também. Além disso, existem imagens dentro do trem, que são captadas em uma unidade central de controle, em uma caixa preta de vídeo. E lá no centro de controle operacional, nós temos as gravações do rádio de comunicação. Aqui nós temos algumas imagens desses equipamentos. Esses equipamentos foram retirados com a presença da equipe da Agetransp, que eu gostaria aqui de fazer agradecimento à nossa equipe, que trabalhou no Carnaval. Nossas engenheiras, nossos engenheiros, nossos técnicos trabalharam no Carnaval, trabalharam até tarde da noite, 11 horas da noite, com o intuito de tornar essa coleta de dados o mais célebre e o mais rigorosa possível. Esses equipamentos foram retirados. Eu não trouxe uma foto aqui, mas deve ter adiante. Todos eles, no momento da retirada, foram lacrados, identificados por ata de reunião, os números dos seus lacros, seus números de série, para que não haja nenhuma dúvida com relação à autenticidade do que foi realizado. Aqui estão as imagens rápidas da ação inicial. Nós já temos o relatório de acompanhamento inicial. Aqui, como eu disse, as imagens dos equipamentos devidamente lacrados, identificados, para evitar qualquer tipo de relação com relação à segurança dessas informações. Nossas equipes estiveram presentes também nas oficinas no mesmo dia, no dia seguinte. A situação, a análise dos manuais, como eu disse, foi montada uma equipe para analisar em conjunto. A Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, e Logística Central, são os técnicos da Companhia Ferroviária, técnicos da Supervia Concessionária e nossos técnicos, em conjunto, para que a linguagem seja uma só com relação a qualquer tipo de identificação, qualquer tipo de especificação de equipamento, não haver dúvidas que estamos todos falando a mesma linguagem. A análise preliminar, como eu disse, vai ser feita a partir dessa semana. Nós temos aqui uma visão da inspeção que já foi feita no centro de treinamento, que é onde os maquinistas comparecem antes de equipar o trem. Equipar o trem é ocupar a cabine de operação para fazer a operação. Antes disso, existe um briefing no centro da Supervia. Nós fomos lá também identificando todos os procedimentos e processos com relação a isso. Temos aqui um cronograma rápido. A ação inicial que foi concluída, que foi o levantamento realizado no local, abertura de processo no âmbito da agência, processo regulatório, em paralelo à vistoria dos trens, retirada de equipamentos, coleta de dados, resgate de registros e análise de manuais. Essa parte de coleta de dados foi concluída em 24 dias, então, até em um prazo inferior, que se estimava que seria de 30 dias. Estamos agora iniciando essa análise desses dados e informações obtidos e fazendo uma verificação da possibilidade de necessidade de nova coleta de dados, alguma informação, algum dado, algum registro que possa contribuir para essa análise. E, depois, como a gente colocou no início, vamos formular, comprovar todas as hipóteses, estratificar, se for o caso, e elaborar a nota técnica. Então, nós temos aí todas as atividades, o cronograma, que está sendo rigorosamente cumprido, com muito esforço da nossa equipe e das equipes da central e da Supervia. Então, a gente pode observar que a gente conseguiu fechar, o mais importante que seria a coleta de dados preliminados, conseguimos fechar a tempo. Então, vai nos permitir fazer o análise com mais tranquilidade e com maior rigor e maior profundidade. Então, essa aqui é uma visão geral. E, aí, temos uma expectativa, se não tivermos nenhum complicador técnico, de fechar essa nota técnica até o final de maio. O que é complicador técnico? Nós não podemos deixar nenhuma porta aberta para um novo acidente. Então, é necessário revisar todos os procedimentos que foram adotados, todas as regras e procedimentos que são existentes, e procurar identificar em qualquer um desses fatores, qualquer um desses problemas, alguma ação que possa ser adotada de tal forma que a gente tente fechar essa porta de uma maneira definitiva. Acredito que é isso. Obrigado. Obrigado. Bem, ouvimos aqui a exposição da Getrânsito. Curioso para mim, essa questão do... A gente entende que isso tem que ser apurado e muito bem apurado, mas, segundo o representante que fez a plenária anterior, a nota técnica só se dará no final de maio. É isso, presidente? Já ressuscitou, vai ressuscitar todo mundo. Presidente, é necessário se dizer que são muitas hipóteses que podem ser encontradas no meio do caminho. São muitos dados. a gente sabe que existe um clamor grande porque se perdeu uma vida, a própria família ia querer registrar o nosso pesar pela passagem do maquinista que lá estava, mas a gente prefere não pecar pela celeridade e deixar aberto algum tipo de hipótese que não venha a ser investigada. E, assim, é bem tranquilo para a gente em relação à questão técnica porque, por incrível que pareça, essa investigação está correndo com uma velocidade incomum. Na verdade, está tendo um empenho grande de todas as equipes envolvidas e a velocidade está sendo maior do que a esperada, na verdade. Então, assim, o prazo do final de maio, presidente, com todo respeito, ele não é um prazo longo. Para a complexidade do evento, ele é um prazo até, tecnicamente, pode-se dizer que é um prazo curto. Muito bem. Até porque a razão não pode vencer a emoção, né? Eu quero conceder a palavra a quem está cuidando disso. Agradecer ao representante do secretário de Polícia Civil e depois, se precisar, o representante, se quiser fazer uso da palavra, darei. Mas, neste momento, eu quero passar a palavra ao doutor Hilton Pinho, que é o delegado da 17ª Delegacia Policial, que está, efetivamente, apurando o caso no segmento policial para sabermos o que é que houve. Com a palavra, o doutor Hilton Pinho. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, deputado Dionísio Lins, do qual, cumprimentando, cumprimento os demais integrantes aqui presentes nessa audiência pública. Na verdade, é importante, o senhor frisou muito bem no final, a nossa parte é apenas a criminal, individualizar a conduta, autoria e conduta, no caso, dos incidentes que ocorreram de lesões corporais, inicialmente consideradas como culposas, e o óbito, o homicídio do maquinista. Foi importante a fala do presidente da AG Trans, perdão, do qual, no dia do incidente, já foi encaminhado um ofício para eles solicitando esses dados, entendemos a complexidade e aguardamos também com ansiedade a resposta, mas entendemos completamente, é interessante, eu não tinha visto ainda, está bem planilhado, bem dividido, aparentemente, eu tenho certeza que vai ajudar muito a parte da investigação criminal. E, com relação a isso, é uma investigação como para, se para a própria agência, que já lida desses fatores, dessa concessão de trem, já é um fato complexo um acidente desse, imagina para a área criminal, para a investigação, é uma investigação atípica, uma investigação diferente, nova, que a gente, são detalhes técnicos muito complexos, tem que ser analisados, a perícia está em cima também, a perícia criminal, no dia, ela esteve, ela esteve também no local, o trem foi encaminhado posteriormente para a oficina da responsável por ele, a perícia também está sendo feita por lá, a perícia vem acompanhando essas audiências, vem participando dessas audiências, porque também é uma perícia muito técnica, muito complexa e específica. Com relação à investigação, infelizmente, a investigação não andou como eu gostaria que ela andasse, as vítimas foram ouvidas no dia, a equipe esteve no local, buscou tudo que foi possível ser feito, só que nós dependemos das informações da supervia, informações essas que foram pedidas no dia do incidente e no dia seguinte, diversas informações sobre caixa preta, filmagem, nome dos funcionários e até quinta-feira passada não havia recebido nenhum desses documentos, nada, embora os advogados, o jurídico, a supervia tenha tido acesso a tudo o que estava sendo feito na delegacia, como legalmente é previsto, nós ainda não tínhamos recebido nada, o que me gerou na quinta-feira um novo ofício reiterando tudo que já havia sido pedido de uma forma mais incisiva, dando um prazo de 24 horas sob pena de desobediência, e eu ia, caso não fosse respondido, inclusive pedir uma busca e apreensão judicialmente, porque já havia um prazo muito estendido para essas informações preliminares, lógico que há fatores que dependem de uma complexidade, como o presidente demonstrou, da análise, etc., mas havia informações muito singelas que já poderiam ter sido fornecidas, como inclusive os funcionários que estavam atuando naquele dia, as filmagens, diversas informações que foram pedidas que já deveriam ter sido entregues à polícia judiciária para análise e investigação, isso acabou atrasando um pouco, na sexta-feira o jurídico da supervia, na parte da tarde, entregou uma farta documentação, um calhamaço de documentos, já foi identificado alguns que estão faltando, como as imagens do interior das cabinas e alguns poucos documentos, só que, como havia dito, foi na sexta-feira na parte da tarde, então não houve tempo hábil ainda para análise desses documentos, iniciou-se a análise, inclusive, as imagens, uma equipe ficou no final de semana analisando, já fez um relatório dessas imagens, só que a investigação, por devido a esses N fatores, ela ainda depende de muitos poréns para ela prosseguir, o inquérito agora já está terminando os seus 30 dias, vai ser remetido ao Ministério Público, solicitando prazo para a sua complementação, mas, pelo menos, fiquei satisfeito de participar aqui, demonstrando que o interesse é social, vendo a presença do secretário, do agente responsável pela agência que fiscaliza, a própria Supervia aqui também presente, e a Assembleia também participando dessa discussão que é maior até do que a parte criminal, como está funcionando, como funciona, isso tudo também agrega muito valor à nossa investigação. Muito obrigado, doutor Hilton Pinho. Eu agora gostaria de ouvir, antes da defensoria, do representante dos trabalhadores, do sindicato dos trabalhadores. Eu concedo a palavra ao Bartolomeu França. Pelo microfone. Pelo microfone. Pelo microfone. Bom dia a todos, cumprimentando o grande companheiro defensor dessa casa aqui, preocupado não só com as leis, mas também com o ser humano, que é peça fundamental da nossa sociedade. Queria agradecer, particularmente, deputado, essa oportunidade de estar aqui hoje em agradecê-lo o carinho, a sensibilidade que o senhor tem com a nossa classe trabalhadora, principalmente na questão do piso regional e também com essa questão da segurança. Conforme eu acabei de ouvir, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu quero fazer uma breve apresentação. Eu sou o Bartolomeu França, eu sou representante da CSB, uma das seis centrais que compõem o Conselho Estadual de Trabalho e Geração de Emprego e Renda do nosso Estado. E eu tive oportunidade, como técnico, de participar do Getrim, que foi um grupo de trabalho nacional que observava e fiscalizava as grandes obras das Olimpíadas e da Copa do Mundo de 2014. E é onde nós fazíamos um trabalho preliminar. Conforme o nosso representante técnico da Agestran deixou bem claro, ele vai ver com carinho essa questão da análise para que não se ocorra novos acidentes. Porém, quando se fala na questão do prazo, que o senhor ficou perplexo, um prazo longo, longo, o prazo foi muito longo para maio, e a gente acaba de ouvir o doutor Hilton Pinho falando da questão de não ter recebido os relatórios. A parte que eu peguei, que eu peguei, ela está muito técnica, está bem elaborada. Porém, falta uma coisa principal, a questão do funcionamento dentro da cabine interna. Hoje, nós temos a inteligência artificial que está dominando esse país e tomando as mãos de obras. Isso é claro, é evidente. nós temos acompanhado a evolução quando a Uber faz teste dos seus caminhões sem motorista, sem carros, sem motoristas, somente um acompanhamento e acidentes que estão acontecendo e acidentes fatais. Tivemos recentemente esses dois acidentes com um boig, um boigo número, não sei, e na qual foi até recolhida que no Brasil a Gol deixou de operar com esses boig, porque ele tem comitantemente a sua condução através do piloto e do comando da inteligência artificial, na qual nós vimos pequenas demonstrações onde ele inclina para um lado e o piloto tem que colocar ele na rota novamente. O que me causou estranheza foi o trem, um trem estar parado e o outro trem vir numa velocidade, uma velocidade alta, para a ferrovia uma velocidade alta, próxima à estação que se torna uma velocidade alta. E o piloto do trem, o condutor, no caso, ele não não se deu por si da velocidade e do local onde que estava. Eu gostaria que o senhor sempre foi uma pessoa justa, nós nos conhecemos há muitos e muitos anos, e o senhor é uma pessoa que preside essa comissão com imparcialidade, de que o senhor fizesse um acompanhamento da nossa comissão e de nós representantes da classe trabalhadora, principalmente do sindicato da categoria que eu vejo a ausência deles aqui na ferrovia, porque eles poderão falar com maior presteza das minhas dúvidas, daquilo que eu falei, porque até então o interesse em ser apurado, mas aí tem o interesse de que da lentidão do processo e o trabalhador específico da área seria assim mais concreta essa resposta. Aí eu só queria dizer isso, dizer que o senhor está de parabéns, aquelas pessoas que estão aqui esclarecendo também estão de parabéns, mas nós que nós precisamos ter uma comissão, sentir a falta do doutor Virgílio, que era importante estar aqui, e que da próxima vez o senhor convoque alguém da Fundacentro, que é pessoas que são técnicos, engenheiros, analistas também, para fazer parte, porque o que é que acontece? Nós tivemos recentemente um acidente lá de Brumadinho, e às vezes o técnico, eu trabalhei numa empresa estatal, você sabe disso, o técnico às vezes ele age de acordo com os interesses da empresa, não estou pondo em dúvida o laudo do técnico, porém, a palavra final não é do técnico, então, isso, espero ter dado uma contribuição, que o senhor acompanhe, nomeia aqui por essa casa, que chame o Ceterge, que o Ceterge acompanhe, também, porque isso representa, a supervi, eu não sei se transporta hoje, um milhão e duzentas de mil vidas, isso é muito importante para o nosso Estado, economicamente e para a questão da nossa produção, porque, quando aconteceu esse acidente, toda a malha ficou parada, ficou, milhares e milhares de trabalhadores foram prejudicados, então, espero ter contribuído, e, mais uma vez, parabenizar o senhor, o nosso deputado Alexandre, que faz parte também dessa comissão, e que nós estamos aí para ajudar, indiferente do que vai ser o resultado. Muito obrigado. Vamos acatar as suas sugestões. Agradeço, Bartolomeu. Dito isto, eu gostaria de ouvir a representante do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, a doutora Patrícia Cardoso. Bom dia. Bom dia, excelentíssimo deputado. na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes. Queria agradecer o convite. É sempre bom estar aqui na Alerje. E queria esclarecer algumas questões e expor um pouquinho o trabalho do Núcleo de Defesa do Consumidor. O Núcleo de Defesa do Consumidor é um núcleo especializado da Defensoria voltado para um atendimento especializado do consumidor. Ele funciona dentro da estrutura organizacional da Defensoria, com atendimentos individuais e coletivos. no projeto de atendimentos coletivos, na parte que nos cabe dos atendimentos coletivos, nós desenvolvemos há alguns anos já, e é de conhecimento, eu acho que, de algumas pessoas presentes aqui, o projeto de atendimento aos consumidores em grandes acidentes de consumo. Então, nós já fizemos inúmeros atendimentos semelhantes ao que fizemos nesse episódio desde o ano de 2015. Na verdade, um pouco antes, 2014. Como se dá esse trabalho? A gente, quando tomamos o conhecimento de um acidente de consumo, que é o caso que a gente está tratando, é um acidente de consumo, em vez de ficarmos no gabinete esperando que as pessoas venham individualmente em busca de suas indenizações, da sua proteção mais imediata, nós fazemos o movimento inverso. Vamos até as pessoas, até o local do acidente, apuramos o que aconteceu pelo menos preliminarmente e damos assistência a essas pessoas nesse primeiro momento. Muitas vezes, um processo judicial não tem a rapidez necessária que a vida necessita. Às vezes, um processo judicial é mais demorado do que realmente a vida das pessoas precisa. E, nesse projeto, a gente também, nesse primeiro momento, entramos em contato com o provável causador do dano ou o aparente causador do dano. E foi o que fizemos nesse caso. Já tínhamos trabalhado com a supervia em caso semelhante, no acidente de presidente Juscelino, em 2015. Foi muito maior em termos de vítimas, no entanto, não menos trágico na medida em que, nesse caso, tivemos um óbito do maquinista do Rodrigo. Então, nós entramos em contato com a supervia, fomos ao local do acidente no dia, eu não fui pessoalmente, eu estava de licença médica, mas o doutor Eduardo, que trabalha comigo, foi, verificamos a gravidade e, prontamente, procuramos a supervia já para pedir as providências preliminares, fomos atendidos e, no próprio dia do acidente, a gente conseguiu celebrar um acordo. Como que funciona esse acordo? É um acordo que eu chamo de acordo mãe, onde a gente prevê toda uma gama de obrigações de fazer no sentido de auxílio às pessoas que, por acaso, estão suportando lesões oriundas do acidente, então, auxílio médico, se necessário, auxílio psicológico, assistência social. no acordo, a gente também faz uma previsão de indenização por danos sofridos a partir de classificação de danos, danos leves, danos médios, danos graves, e também fizemos a previsão de dano moral coletivo, que é uma forma de se fazer uma compensação pelo dano moral, que todas as pessoas que utilizam o transporte ferroviário, se utilizam do serviço da supervia e que poderiam estar potencialmente naquele local são indenizadas. Essa terceira parte, nós acertamos que seria, em vez do pagamento em dinheiro, fizemos, como temos feito já em diversas oportunidades, em outros acordos, não só com a supervia, mas com outros prestadores de serviço, obrigação de fazer, que se deu na semana passada, que já foi cumprida com a distribuição de 30 mil bilhetes para potenciais passageiros lá daquele ramal, acho que foi na quinta-feira, se não me falha a memória, recebi as fotos, eu estava em Brasília, mas eu recebi as fotos, o banner explicativo, por que aqueles bilhetes estavam sendo distribuídos gratuitamente, e nós já estamos no atendimento de oito vítimas, porque esse acordo, ele prevê cláusulas gerais, e nós, a partir desse acordo com cláusulas gerais, produzimos acordos individuais, de acordo com a lesão de cada pessoa individualmente, nós estamos na tratativa já de oito, oito casos, e já fechamos, Luísa, três casos, Luísa é a minha assessora, já fechamos três casos, e esses acordos individuais, eles produzem títulos executivos extrajudiciais, que valem como se fosse uma sentença judicial, assinados por defensor público, e que dão garantia de indenização, atendimento, tudo que for necessário para cada pessoa atingida. com relação à família do Rodrigo, do maquinista, nós estamos atendendo a família também, eu queria ressaltar que estamos sendo, eu conversei com a esposa do Rodrigo sobre a audiência pública, ela está ainda num momento de muito luto, ela e os filhos, eu estou atendendo pessoalmente e chegamos à conclusão em conjunto que ela não deveria vir, porque ela não está pronta para uma exposição pública dessa, então, eu já estou justificando a ausência da família nesse sentido, mas estamos no atendimento dessa família, a defensoria está no atendimento dessa família, queria destacar que a supervia está se mostrando bastante solícita e solidária, posso dizer, com essa família, num primeiro momento, no primeiro encontro na defensoria, já foram pagas as verbas trabalhistas, a família está recebendo apoio psicológico profissional e todo o apoio da empresa, eu posso atestar isso pessoalmente, porque eu que fiz as tratativas diretamente com o corpo jurídico da supervia, e é o que eu tinha a acrescentar e trazer e dizer que esse trabalho do Nudecon é um trabalho contínuo, ininterrupto, torcemos sempre para que a gente não precise entrar em ação, mas infelizmente quando acontece um acidente, nós temos que agir e assim fizemos neste último episódio. Muito obrigada. Obrigado, doutora Patrícia Cardoso. Ainda seguindo com a defensoria pública, eu gostaria de ouvir o representante do nosso defensor, que o senhor acompanhou por acaso através do defensor geral se a operadora fez algum TAC, fez algum ajuste de conduta, foi a doutora quem procedeu como falou aqui, fez algum ajuste de conduta com a defensoria? Ou foi só um entendimento? Não, foi um acordo, um TAC. Está respondido. Está respondido. Foi um TAC, um termo de ajustamento de conduta assinado pelo NUDECOM com a Supervia com força de título executivo extrajudicial. Muito obrigado, doutora Patrícia. Eu gostaria de fazer algumas indagações à Supervia. Está aí dois representantes da Supervia. Por gentileza, quem são as duas senhoras que estão representando a senhora que é Maria Dulce. Maria Dulce. Isso. Rogério Martins também da Supervia. Ambos, pois não. Gostaria de fazer algumas indagações a ambos. A Supervia já foi respondida à questão do sistema do TAC que foi feito. ela tem controle de tráfico centralizado? Uma pergunta. A senhora pode pontuar? São poucas, mas aí a gente ganha tempo nas respostas. E respondendo aos poucos ou só tudo no final? Não, pode no final, no final, para a gente ganhar tempo. A Supervia confuma... desculpa interromper o senhor, mas é porque eu esqueci de um dado que é importante. Os consumidores atingidos, eles não são obrigados a aderir individualmente ao TAC. É uma faculdade. Eles podem entrar com ações na justiça individuais pela própria defensoria ou por um advogado, se assim preferirem. Perfeito. Faculta esse direito, mas normalmente sempre o entendimento é melhor, porque aí foge da burocracia. A adesão é sempre muito grande. Muito bem. A Supervia, volta a essa pergunta, confirma que algum dos dispositivos do controle de tráfego possui mais de 70 anos de uso? A Supervia confirma que havendo alguma falha de controle de tráfego que envia informações ao painel de controladores de tráfego para as informações serem praticadas com segurança, não ficarem comprometidas. A manutenção dos trens em especial, o sistema de frenagem estão rigorosamente em dia, indagamos nós. O sistema de frenagem depende apenas da visibilidade do maquinista ou existe sistema que freia automaticamente ao se aproximar de algum constrangimento. A Supervia já possui algum laudo que aponte as causas do acidente? Existe algum projeto de investimento de custo, de curto prazo, melhor dizendo, para a modernização do sistema de controle de tráfego centralizado desta operadora, Supervia, que tipo de ajuda foi respondido aqui pela defensora, já foi nos exposto, mas gostaria de perguntar, que tipo de ajuda psicológica e financeira a Supervia ofereceu aos passageiros usuários feridos e a família do maquinista que veio a falecer. É isso que eu tenho de pergunta à Supervia. Está a palavra para ambos aí. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Dulce, eu sou engenheiro eletricista e gerente da área de segurança e auditoria do tráfego da Supervia. Eu até inicialmente tinha trazido também uma apresentação para estratificar o que foi colocado pela agência reguladora. Nós estamos trabalhando em conjunto, tempo integral, e nessa estratificação nós explicamos e ficaria bem claro para todos o porquê do tempo necessário para concluir a investigação. Então, isso responde à última pergunta, uma delas, de que nós não temos ainda o relatório porque estamos trabalhando em conjunto e nesse cronograma que eu trouxe, se tiver tempo a gente evidencia aqui, tem cada ação dentro dessas ações globais expostas pela Getranspe, tem cada ação no grupo e cada ação dessa tem as atas assinadas por todos os participantes, inclusive muitas dessas ações acompanhadas pelo ICCE, PSERG, são os engenheiros de investigação da Polícia Civil. Então, nesse cronograma nós temos retirado do equipamento, então você tem, por exemplo, a vistoria às vezes tem uma ansiedade pelas imagens dos trens, nós tivemos que contratar porque como esses equipamentos, só para um entendimento rápido, até como uma explicação para o doutor Hilton também, nós observamos que os trens foram danificados, muito danificados e aí esses equipamentos, se ligados nos próprios trens, com certeza seriam danificados e a gente poderia perder as informações. Então, nós tiramos esses equipamentos, cada tirada de cada equipamento foi acompanhado por comissão multidisciplinar de diversas empresas, AG Transp, Central Logística, Convênio Central AG Transp e alguns até pelo ICCA. E, quando nós percebemos que nós instalamos esses equipamentos em outro trem para resgatar algumas imagens, nós percebemos que havia um auto-run, como já começava a gravar as imagens daquele próprio trem já como uma característica do sistema e nós ficamos com medo de perder essas informações. Então, contratamos especialistas que tiveram que vir de São Paulo, também do Rio Grande do Sul, são os fabricantes dos equipamentos para que eles pudessem atuar junto conosco e aí, sim, retirar essas informações. E isso tudo levou um tempo, você tira de um trem, instala em outro e todas as outras ações e aí, na sexta-feira passada, nós conseguimos as imagens e que serão analisadas algumas delas hoje em companhia das mesmas equipes inclusive convidamos também o delegado da 17ª para acompanhar, só para entender essa dificuldade técnica que muitas vezes uma facilidade que seria do equipamento, que se você instalar o equipamento ele já reconheceu o trem que ele está e já começar a fazer as gravações para a gente, nesse caso, foi impeditivo para ter uma análise porque ficamos realmente preocupados em perder essas informações que seriam muito importantes para a investigação. A pergunta inicial se a supervia tem CTC, tem controle de tráfego centralizado, que é o controle feito pelo Centro de Controle Operacional. Atualmente, já nos últimos anos, a supervia investiu bastante, nós tínhamos vários chamadas as cabines B30 que eram controles locais, então tinham controladores ao longo da malha ferroviária com equipamentos realmente de muitos anos atrás e todo esse o investimento que a supervia fez levando essas informações todas para o Centro de Controle Operacional. Hoje em dia, o Centro de Controle Operacional da supervia é tido como os centros de controle mais modernos da América Latina. É um centro de controle realmente que houve investimento e que é possível ao controlador do Centro de Controle Operacional da supervia controlar um trem em Japeri, em Santa Cruz, em todos os... Toda a malha ferroviária hoje em dia está centralizada. A falha no painel dos controladores, sim. O controlador vê quando há uma falha de circuito de via no painel. Uma falha de circuito de via pode ser causada por diversos fatores. Desde um trilho partido, o circuito de via é um dos controles considerados mais seguros no mundo porque ele é considerado falha segura. Qualquer problema que aconteça, ele fecha o sinal à frente. Então, é o famoso fail safe, conhecido mundialmente. Porque, se tiver, por exemplo, o rompimento de um trilho ou, como já aconteceu, por exemplo, um ônibus caiu de cima do viaduto em cima da linha. Já em Deodoro, já caíram carros de viadutos em cima da linha. E aí, a própria estrutura metálica desses veículos, quando entra em contato com ambos os trilhos da ferrovia, fecha os sinais que dão acesso àquela área e aí o controlador, o maquinista necessita pedir autorização ao controlador para atravessar aquele trecho. E é sempre pelo regulamento operacional da supervia, que é o regulamento que é soberano a todos os sistemas, que são os comportamentos dos maquinistas ao longo do trecho. Nesse caso, quando há um sinal fechado, ele necessita entrar em contato com o controlador para pedir autorização para ultrapassar esse sinal. E, sendo autorizado, ele precisa seguir em velocidade restrita, que está definido no regulamento operacional, como a velocidade que o maquinista necessita parar o trem na metade do campo de visão. Então, tudo aquilo que deixa de ser, em algum momento, atendido pelos sistemas automáticos na condução de um trem, há o regulamento operacional que é soberano, que é o comportamento que o maquinista tem que ter na condução do trem. então, qualquer regulamento como de trânsito tem todas as ações que os motoristas têm que cumprir. E nós temos esse regulamento que determina as ações tanto dos maquinistas quanto dos controladores, quanto das equipes trabalhando ao longo do trecho, quanto dos condutores de máquinas especiais e autos de linha que trabalham ao longo da malha ferroviária. Então, essa falha é apresentada quando há uma falha de material rodante, material rodante não, de sinalização ou de via. A manutenção dos trens é feita rigorosamente em dia e ela é acompanhada pela equipe da Getransp que fiscaliza essa manutenção junto com a diretoria industrial e os gerentes das áreas de material rodante. Frenagem depende da visibilidade do maquinista ou tem ou é automático. A frenagem, o maquinista tem que obedecer a sequência dos sinais. Existe um regulamento operacional, o maquinista, diferente do trânsito rodoviário, o maquinista quando tem que parar num sinal à frente, ele recebe anteriormente um sinal no aspecto amarelo. Esse aspecto amarelo para a ferrovia significa que ele precisa reduzir a velocidade do trem porque o próximo sinal está vermelho. E temos também o sistema ATP, que é Automatic Train Protection, que é um sistema que também freia automaticamente. Esse sistema ele permite a... mostra para o maquinista os aspectos dos sinais à frente, mostra para o maquinista qual a velocidade máxima que ele pode cumprir e caso ele ultrapasse essa velocidade máxima, ele atua com a frenagem de serviço e caso o maquinista permaneça acelerando esse sistema freia o trem. Senhora Maria Dulce, eu gostaria de indagá-la o seguinte, exposto isto que a senhora acabou de nos apresentar, eu gostaria de lhe indagar como é que a operadora se tem um centro de controle mais moderno da América Latina. Por que os constantes acidentes nesses trens? Me explica. Não diríamos que temos constantes acidentes com os trens. Nós poderíamos fazer uma analogia com todo o sistema do mundo e com certeza não temos constantes acidentes e no mundo há acidentes muito mais graves e muito mais complexos com muito mais problemas que a supervia. Esse controle automático como eu estava falando ele eventualmente e diariamente dependendo do local e o trem ele pode ser desligado. Por que? Ele pode passar por um modo de condução que registra todas as ações do maquinista mas não freio automaticamente. Isso porque nós temos pelo menos em torno de quatro a cinco furtos de cabo ao longo da malha ferroviária e qualquer interferência no sistema de sinalização seja por tiro que muitas vezes temos muitas vezes temos que parar a circulação por conta de tiroteio temos graves problemas no entorno da ferrovia a ferrovia em sua seus 270 quilômetros de malha ferroviária ela atravessa diversas comunidades carentes e muitas delas extremamente violentas. então por diversas vezes a supervia necessita interromper a circulação de trens e por diversas vezes nós precisamos alterar o modo de condução dos trens porque o sistema foi atingido e como eu disse por ser um sistema fail safe quando os sinais caem para vermelho para serem ultrapassados eles precisam de um licenciamento e para isso ele precisa mudar o modo de condução senão o trem fica parado ao longo da malha ferroviária até que seja feita a manutenção durante muitas e muitas horas então é esse o sistema que nós temos que tem todas essas problemas também no entorno agradeço a senhora agradeço a senhora e gostaria agora de ouvir da parte do poder concedente antes do secretário eu gostaria que de ouvir doutor Murilo Reis que é presidente não, não Murilo já falou desculpe eu vou convidar a fazer uso da palavra agora o doutor Ulisses Monteiro Jorge que é presidente da central logística bom dia a todos meu nome é Ulisses Monteiro Jorge e atualmente eu sou o presidente da central logística o senhor tem alguma pergunta a fazer? nós temos sim e depois vou pedir ao vice-presidente que veja o que ele tem para fazer eu gostaria de indagar o senhor quais as providências tomadas pela secretaria através após melhor dizendo a este acidente bom eu vou começar informando ao senhor quais foram as providências tomadas antes do acidente bom inicialmente nós temos contato com a D-Transpe diariamente nos quais nos são informados todos os problemas que acontece na via diariamente pelo menos duas vezes por dia e algum tempo atrás nós vimos percebendo alguns pequenos acidentes como engastramento descarrelhamento e nós em contato com a D-Transpe informamos que deveríamos pensar em alguma coisa por sorte o nosso secretário que temos contato diariamente disse a Moe Ulisses eu acredito que esteja na hora de nós pensarmos em criar um grupo de prevenção de acidentes e isso foi feito o grupo inicialmente foi chamado a D-Transpe para participar o pessoal da central fizemos a nossa primeira reunião para definir quais seriam as pessoas que deveriam fazer parte desse grupo e imediatamente marcamos a reunião para a semana seguinte infelizmente a reunião estava marcada para as 10 horas e o acidente aconteceu seis e pouco então nós já estava no crivo do nosso secretário exatamente isso está respondido eu gostaria de ouvir agora só para terminar só para terminar eu fui uma das poucas pessoas que estive lá no local do acidente o secretário estava na supervia e após isso nós criamos o grupo de acidente e nesse grupo de acidente estão todos envolvidos a central a C-Trans a supervia a G-Transpe eu acabei de convocar também o pessoal da 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 Alston perdão da Alston e diariamente nós estamos participados de todas as reuniões inclusive as verificações dos equipamentos ok ok Ulisses muito obrigado gostaria de ouvir o nosso querido comandante e ora emprestando seu talento a Secretaria de Transporte que sua excelência o juiz Wilson Witz acertou na mosca botou um comandante que conhece daquilo que ele está que ele está envolvido eu 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 esclareço que nossa audiência pública ela não é para criar constrangimento com ninguém apenas esclarecer os fatos mais que isso a gente entende como cidadão que nenhuma operadora é obrigada a fazer ou praticar bondade com ninguém todo qualquer empresário é custo-benefício quando entra numa licitação é para ganhar e para ganhar dinheiro não é para praticar bondade quem pratica bondade é o poder concedente ao governo do estado é a política institucional agora o empresário não agora tem coisas que não é possível a gente tolerar porque quando se faz um contrato esse contrato de concessão ele tem crausas específicas e aí algumas crausas não são elas cuidadas com carinho assim eu gostaria de passar a palavra ao comandante Robson secretário de estado de transporte para indagar dele qual o pensamento dele nessa questão quando por exemplo o poder concedente autorizou e aí nós temos a supervia a supervia muda de controlador que é até natural que é um investidor que chega etc etc como o senhor vê essa questão e qual é a sua avaliação na sua no seu momento na secretaria de transporte para defender sobre tudo ambas as partes porque o senhor é governo o poder concedente tem o direito dele que é que se cumpra aquilo que ele botou na cláusula contratual e é isso que a gente está questionando então eu gostaria que o senhor por gentileza fizesse uso da palavra e uma apresentação do seu momento à frente da secretaria bom excelentíssimo senhor deputado Dionísio Lins excelentíssimo senhor deputado Alexandre doutora Patrícia doutor Francisco doutor Wilton doutor Murilo representantes aqui da supervia né e todos os demais aqui meu bom dia tá é pra mim é um é uma honra muito grande estar aqui tá um prazer também apesar da circunstância que nos trouxe aqui mas entendo que é uma oportunidade pra gente até poder falar exatamente aquilo que o senhor indagou aí com relação ao nosso pensamento tá eu fui nomeado no dia 1º de janeiro tomei posse no dia 2º de janeiro né em seguida dei posse a todos os meus subsecretários e e presidentes de empresas vinculadas né eu não sei se é de conhecimento geral nós temos duas subsecretarias subsecretaria de mobilidade e integração modal que está aqui o professor Paulo César tá professor titular da COP subsecretaria de logística que está o professor Elton está à frente também é outro professor titular da COP ele não está aqui por problemas por questões profissionais não pode estar aqui mas o André está aqui estão vendo ali atrás é eu estou aqui com o o presidente da CODERTE comandante Alexei Dados o presidente da Rio Trilhos que trata do metrô Brigadeiro Hélio comandante Dantas que é meu assessor especial especificamente pra área de barcas também coronel Rangel que está que está ali por favor levanta que é o meu compliance comandante Ribeiro Afonso que é o presidente do DETRO tá além do do engenheiro Ulisses então a secretaria na minha gestão graças a Deus tá é nós somos uma um grupo bastante afinado bastante poeso tá e e digamos assim temos a oportunidade de permanentemente discutir várias questões que afetam o setor de transporte no estado do Rio de Janeiro é eu particularmente eu sou aeronáutico de formação e e dentre os anos todos que eu passei na força aérea eu passei 25 anos atuando na área de aviação civil no extinto departamento de aviação civil tá e no departamento de aviação civil e também pessoalmente eu fui piloto de planador apesar de não ser piloto não ser aviador do quadro de aviadores sou do quadro de engenheiros eu fui piloto de planador então esses 25 anos que eu passei no departamento de aviação civil e mais a experiência que eu tive pessoal como piloto tá é a parte de e a minha formação profissional então a área de segurança sempre foi uma coisa que sempre esteve como uma das preocupações prioritárias na minha sempre na minha atividade tá mesmo quando depois que eu saí depósito de aviação civil fui chefe da área de contra incêndio da força aérea inteira tá também a mesma coisa sempre com a mesma preocupação então no primeiro mês na frente da CETRANS eu tive a oportunidade de visitar as empresas algumas empresas como a Metrorio e a Supervia tá e só um parêntese aqui o meu engenheiro Ulisses que é o presidente da central ele é engenheiro ferroviário tá sua diretora de engenharia também é ferroviária de origem tá todos dois com muitos e muitos anos mais de duas décadas de experiência na área ferroviária tá então eu tive a oportunidade de visitar as duas empresas e tive digamos assim a grata a grata surpresa digamos assim por um sorriundo da área metro ferroviária de de ver centros de controle de operações bastante modernos bastante modernos e todos os dois centros de operações com com anexados a eles a sala de crise né que é um tipo do lugar que a gente nunca quer que esteja funcionando nunca quer que esteja ativo mas que numa hora como no caso desse acidente ela é ela é fundamental né pra poder centralizar algumas alguma centralizar a coordenação de algumas coisas que precisam ser feitas no momento do acidente né é como o Ulisses me falou é bem falou tá essa essa área de segurança é uma área prioritária nossa tá e fruto de informes de pequenos incidentes pequenos acontecimentos né eu falei pro Ulisses que é exemplo do que acontece na área de aviação onde existe todo um sistema muito bem consolidado é onde nós temos já foi mencionado aqui o nosso centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos que é o CENIPA em Brasília né nós temos um sistema de prevenção de segurança que garante a segurança da aviação tanto civil quanto militar então comecei com o Ulisses e falei e comentei com ele que nós precisávamos ter começar a trabalhar dentro da mesma filosofia também outra grátis surpresa né em saber que a própria Ajetransp que a quem está encarregada de fazer a ficar à frente efetivamente da da investigação de todos os acidentes metroferroviários e rodoviários já tem como parte do seu DNA ele tem conceitos que são exatamente os conceitos que são adotados na aviação civil não só no Brasil como no mundo inteiro inclusive é isso que permite com que os aviões possam sair do Brasil e poder ir para o exterior e vice-versa ao contrário então é um sistema na verdade é um conceito mundial então quando acontece como foi mencionado aqui representando os trabalhadores um acidente na Etiópia acontece um acidente na Malásia na verdade isso aí repercute no mundo inteiro ações são tomadas no mundo inteiro como por exemplo o ground de água botar no solo uma aeronave tão moderna como esse Boeing 737 ou 737 de nova geração 300 de nova geração então é ING então criamos sim efetivamente um grupo de trabalho estamos ainda no processo de estruturação desse grupo de trabalho e como nós vimos aqui existe procedimento já devidamente sistematizados pela AG Transp na investigação de acidente mas nós somos da teoria de que nada está tão bom e vimos também da representante da Supervia e essa conversa eu tive com todos os presidentes e diretores de operações tanto do Metro Rio quanto da Supervia todos eles amplamente favoráveis à criação desse grupo de trabalho então porque o nosso conceito é nada está tão bom que não possa ser melhorado ainda mais quando nós estamos tratando de acidentes que podem causar como causou infelizmente nesse caso uma vítima mas que poderia em outras circunstâncias poderia causar mais vítimas ainda então conceitualmente esse processo é de que cada acidente ou cada incidente com cada incidente ou com cada acidente sirva seja alimente um processo ou seja seja uma fonte de aprendizado para todos nós e isso pode vão gerar naturalmente recomendações de diversas ordens para que a gente possa aperfeiçoar as normas já existentes procedimentos que são adotados fazer correções eventualmente como no caso do Boeing alguma coisa na área técnica enfim toda uma parte é uma parte doutrinária que precisa ser do meu entendimento precisa ser um pouquinho mais precisa ser trabalhado um pouco mais no dia do acidente um testemunho meu eu soube do acidente assim que eu liguei a televisão tinha acabado de acontecer o acidente estava passando na televisão eu acabei de me vestir rapidamente me dirigir para o centro de controle de operações que como eu falei existe uma sala de crise acoplada a esse centro de controle de operações então eu me divigi lá e eu fui uma das primeiras pessoas a chegar nesse local logo em seguida chegou o doutor Murilo da AG Trans fez se juntar a mim chegou também um representante do Ministério Público que também chegou em seguida não me recordo exatamente o nome dele e passamos a acompanhar ali todo aquele trabalho e digamos assim até compartilhamos a angústia do resgate do maquinista acompanhamos o tempo todo o tempo todo na medida que eram solicitadas apoio apoio técnico para a própria supervia imediatamente era feito isso deslocamento de equipamentos até de maquinário mais pesado e tal o resgate estava a cargo do corpo de bombeiros totalmente a cargo do corpo de bombeiros então tudo e ficamos inclusive ali acompanhando tendo notícias praticamente online do que estava do que estava acontecendo né e a nossa esperança expectativa era muito grande com relação ao resgate do maquinista né e inclusive quando ele foi retirado do trem nós comemoramos mandei inclusive mensagens para o comandante do o secretário o comandante do corpo de bombeiros mandei um parabéns para ele mas logo em seguida aquelas imagens né a gente começou a ficar ansioso até um pouco aflito né e eu digo para vocês que lá no ambiente no centro de controle de operações foi uma consternação geral né quando quando foi confirmado o óbito o óbito né e aí todos nós nos despedimos e saímos né e eu estava nesse período também em contato direto com o engenheiro Ulisses que estava no local e que também estava além das informações que vinham do CCO também estava me atualizando né online também com relação ao que estava acontecendo lá né a visão dele lá né como ferroviário né experiente do que estava acontecendo né bom mas enfim então o nosso meu é o que nós desejamos efetivamente tá é a gente poder aprender com esse e eventualmente com outros que já aconteceram tá para que a gente não permita ou a gente minimize o máximo possível torne o o o o o o o o quando eu digo os dois tá porque hoje em dia a a supervia ela atua é mais como um um metrô de superfície operacionalmente falando do que um trem do que um trem urbano ele os oss trens inclusive são praticamente semelhantes tá são muito muito semelhantes muito próximos então a gente evita E no caso, porque é um meio de transporte fundamental para a região metropolitana do Rio de Janeiro Todos os dois, especificamente o Super V, que tem uma abrangência maior Tem uma rede de aproximadamente, se estiver enganado, por favor me corrija De 270 quilômetros, em que nós só queremos, só uma breve correção Hoje está em torno de 650 mil, 700 mil passageiros dia Mas é sim uma meta que um dia a gente possa voltar a ter mais de um milhão de passageiros Sendo transportados com conforto, com qualidade, com segurança, acima de tudo Que realmente é um meio de transporte essencial para essa região metropolitana Então, nós temos trabalhado neste sentido Procurando fazer investimentos na área de segurança Inclusive, temos um programa de cooperação com o Banco Mundial Algumas coisas serão, inclusive, construídas Muros de separação da via Algumas passarelas e algumas passagens de nível Que é justamente para a gente poder minimizar alguns acontecimentos Que já foram registrados aqui no passado Então, a minha visão é essa É um sistema que, no meu entendimento, pelo que eu vi É um sistema bom, bom, muito bom Não sei se é um dos melhores do mundo Mas é um sistema muito bom E que é fundamental para o nosso Estado Não sei se eu respondi Muito bem, secretário Eu passo a palavra para o vice-presidente, deputado Alexandre Que vai conduzir algumas perguntas Para todos os representantes participantes Obrigado, senhor presidente Eu gostaria de concordar com vossas palavras, presidente No que tange ter um centro de operações tão eficiente, moderno Estado da arte aí na América Latina E isso não ter sido o suficiente dentro ali de uma missão crítica De evitar um acidente como esse Então, talvez, o sistema E aí, pode até estar sendo um pouco leigo da minha parte Mas talvez o sistema, então, não seja tão eficiente assim E seguindo essas questões Eu gostaria de perguntar Na verdade, eu vou separar as perguntas Para a Supervia e para a Agetrans Bom, vou começar com a Supervia A primeira é Quanto foi investido pela Supervia Em manutenção no ano de 2018? Qual foi o faturamento da Supervia em 2018? E qual foi a sua margem de lucro? Bom, qual é o tipo de assistência Que a Supervia está dando para as vítimas? Eu acho que a Defensoria Pública citou algumas Mas eu gostaria de ouvir da Supervia isso Quantas multas E aí vai para a Agetransp Quantas multas a Agetransp aplicou em 2018? E se nesse ano aplicou alguma Com relação ao acidente? Quantas foram pagas? E para concluir Se a Agetransp Em cima do Do contrato De concessão Tem alguma análise Alguma avaliação E eu gostaria até de fazer essa mesma pergunta Caso o Ministério Público esteja aqui Sobre a venda de grande parte Da Supervia para a Mitsui Bom, são essas perguntas, presidente Vamos lá Primeiro Quem responde pela Supervia Por gentileza, desculpe Senhora Maria Dulce Ou Sim Rogério Maria Posso responder? Por favor, Supervia Eu posso dizer que a assistência às vítimas Está sendo Eu diria exemplar Imediatamente foi tomada todas as ações Com a Defensoria Pública Que buscou Foi ao local Já fez o TAC logo de imediato E atendimento imediato Dessas pessoas Conforme diz A doutora Patrícia Com assistência psicológica Médica E também Algum tipo de indenização Que Eu não sei os valores E também Atendimento à família Do maquinista Rodrigo Também está sendo feita De forma completa Em relação A faturamento E investimentos Nós não trouxemos esse dado Não temos acesso a esse dado Que faz parte Da Da gestão Da Da comissão De investidores Nós vamos encaminhar Algumas perguntas Por escrito Inclusive essa Do vice-presidente Para que depois Mandasse para nós Para toda a comissão Uma resposta Por escrito Até das minhas Que eu vou pedir A assessoria Para fazer o encaminhamento Tá E a Nossa advogada Ana Carolina Também Oi Boa tarde Boa tarde Já Em relação A faturamento E investimentos Eu esclareço Que todas as publicações IDFs da empresa Auditadas São publicadas Anualmente De acordo Com a lei E Doutora Por gentileza Poderia se apresentar Dizer o seu nome E a função Sou Ana Carolina Sou advogada De regulatório Da Supervia E Gostaria de esclarecer Que todas as demonstrações Financeiras Da companhia São publicadas E auditadas De acordo Com a lei E estão disponíveis Para qualquer acesso Assim como Os investimentos Até hoje Nós investimos O patamar De 1,5 bilhões Que já foram Estão sendo E Algum Ponto Desses investimentos Já foram Estancelados Inclusive Pela central Pela agência reguladora Em relação A assistência As vítimas Em relação A assistência As vítimas Como dito Pela doutora Patrícia No mesmo dia Do acidente A gente firmou Um TAC Com a defensoria Afim de reparar Qualquer dano Que qualquer usuário Que estivesse No trem No dia do acidente Tivesse Tivesse Sofrido Tanto Indenizações Morais Como indenizações Materiais Em questões De médicas Psicológicas Apoio médico Psicológico Assim A gente firmou Estão TAC TAC No mesmo dia E as vítimas Que estavam Envolvidas A sua maior parte Foram lesões Leves Não teve Graças a Deus Nenhuma lesão Grave A passageiros Eles já estão Em contato Com a defensoria e em contato com a Supervia para fechar todos e a mesma coisa a família que já está em contato para todo o apoio. Doutora, se me permite, eu gostaria de pedir ao presidente que oficiasse a Supervia, que enviasse essas informações. Por mais que elas estejam públicas, eu gostaria que a Supervia enviasse, principalmente deixando claro o investimento dela, claro o seu faturamento e claro o seu lucro. Isso é algo que eu gostaria de pedir. Eu gostaria também, se a Defensoria Pública me permite, que a gente tivesse acesso a esse TAC, porque eu já tive informações de alguns usuários que tiveram esses danos leves, que o dano físico foi leve, de fato, mas eles até hoje não estão usando o transporte público de massa. Então, você tem um dano psicológico. E eu gostaria que a Supervia passasse junto com a Defensoria Pública esse TAC e nominasse as pessoas que sofreram os danos para que a gente possa, presidente, se me permite, entrar em contato e, de fato, averiguar com essas pessoas se a Supervia está dando toda a assistência no qual está sugerindo. Deputado, o TAC, os valores têm cláusula de sigilo. Então, não podemos apresentar valores para a proteção das próprias pessoas. As vítimas podem ser apresentadas? Nome das vítimas? A gente já tem TACs fechados e individuais, também com cláusula de sigilo. Agora, essas vítimas, elas estão sendo assistidas pela Defensoria. Jamais assinariam TAC que não fosse de vontade das pessoas, individualmente. São pessoas que são maiores, capazes, e que a Defensoria não entendesse que seria para a proteção integral dessas pessoas. Então, assim, as pessoas estão procurando voluntariamente, porque ninguém é obrigado a fechar o TAC, a aderir ao TAC. Pode procurar um advogado ou a própria Defensoria, num núcleo mais próximo da sua residência, ou o próprio Nudecom, para entrar com ações individuais. Agora, a questão do TAC em si, a governança do TAC cai na autonomia da Defensoria. Nós fazemos com cláusula de sigilo, por mil motivos que não caberia aqui elencar. Mas, o principal motivo é da proteção das pessoas, do assédio de pessoas próximas, no sentido de, por conta do pagamento das indenizações, e os acordos individuais também são protegidos por sigilo e assinados por defensor público, dentro da nossa autonomia funcional. Isso significa que as pessoas estão protegidas. Quem não se sentir protegida, não é, em nenhum momento, é obrigado a fazer o TAC e pode procurar um outro caminho. Entendi. Bom, então, o que eu... Obrigada pelo esclarecimento, deputado. Nada. O que eu concordo com a Defensoria é que, quem procurou a Defensoria, tem a Defensoria como defensora jurídica. Então, eu gostaria de pedir à Supervia que nos enviasse todos aqueles que sofreram os acidentes naquele dia 27, até porque nem todos são obrigados a procurar da Defensoria Pública. Então, que, por favor, passasse essa relação para que nós possamos entrar em contato com cada vítima. Obrigado. Nós vamos, então, encaminhar a seguir algumas perguntas pertinentes e aí aguardar as respostas para dar seguimento. Eu gostaria de conceder a palavra e perguntar alguma coisa mais. Teve, presidente, teve as perguntas à Getransp. Então, doutor Murilo, por favor, dá sequência e volte a perguntar, por gentileza, para dar sequência às suas perguntas. Quer que eu repita as perguntas, por favor? Eu acho que anotei aqui, senhor. Ok, obrigado. Eu acho que anotei aqui, se faltar alguma coisa, o senhor, por favor, me... Bom, quantas multas foram aplicadas e quantas foram pagas pela Supervia no ano de 2018? Assim, eu não tenho esses dados aqui porque eu achei que esse assunto não fosse ser tratado, mas eu consigo responder isso para... oficialmente, no prazo de 24 horas, eu consigo encaminhar para essa comissão, sem problema algum, que eu estou tentando apurar aqui, mas a gente não está conseguindo ter acesso aos dados. Enfim, de antemão, eu posso dizer que, em 2019, a gente já aplicou duas multas no montante de R$ 126 mil e três advertências. Assim como os dados de não pagamento, enfim, eu também encaminho todas essas informações juntas, porque o processo de execução das multas, ele, em determinado momento, ele foge a nossa atribuição e passa para a dívida ativa. Eles são inscritos em dívida ativa e a procuradoria que fica responsável pela cobrança, mas eu consigo trazer todos esses dados e a gente, de forma esmiuçada, a gente demonstra o que já foi pago, o que não foi pago, o que não foi pago, está em dívida ativa, o que não foi pago e ainda não foi inscrito em dívida ativa, está em fase de recurso ainda. O senhor perguntou se foi aplicada alguma multa referente ao caso específico que nós estamos tratando hoje. Não, ainda não. O processo regulatório foi aberto de pronto, de imediato, por conta do ocorrido. Isso é uma praxe, quando existem grandes eventos, a gente de ofício já abre o processo regulatório, mesmo a revelia do conselho, o conselho depois apenas ratifica esse posicionamento. e o conselho, o plenário, só vai se manifestar após a conclusão da nota técnica. Então, sim, a nota técnica até maio. De maio, eu, por acaso, fui sorteado do conselheiro relator desse processo. O processo já está sobre a minha relatoria e eu vou conduzindo, de alguma forma, até por celeridade, muito embora eu não possa ter acesso a todas as informações, porque eu não posso investigar e depois julgar ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui numa situação meio híbrida, como presidente e representante da casa, mas também como conselheiro relator do processo. E, após o fim dessa nota técnica, o processo fica pronto, vai concluso a julgamento e a agência está tratando como um caso de urgência. A gente pretende, o quanto antes, levar logo esse caso a plenário e estamos dependendo ainda da apuração técnica do que foi realmente identificado. E a última, acho que a última, em relação ao controle acionário. O contrato de concessão, na verdade, ele reza que o poder concedente vai fazer análise das condições de habilitação, enfim, das condições de possibilidade de assunção de um novo grupo do controle acionário. E, depois, isso apenas é remetido à agência reguladora para que a gente verifique se foram cumpridas e as cláusulas contratuais. Então, assim, em relação a se vai poder haver ou não, esse crivo não é da agência reguladora. Do Estado. E aí, depois, eu vou até perguntar ao secretário se existe um prazo para essa análise do Estado. E, só voltando ao tema da Getransp, a gente sabe que o acidente, óbvio, não teve dolo de existir, mas existe a culpa da supervia. Isso é um fato. A gente tem a culpabilidade ali, porque o acidente foi na supervia, então, independente se teve quem foi o responsável ou não, se foi proposital ou não, a questão ali é com a supervia. Então, ao meu ver, existe algum processo, algum procedimento que antecede essa análise final da Getransp, já de fazer alguma multa preventiva, porque uma coisa é certa, a culpa foi da supervia. Então, essa é a pergunta que... É, na verdade, não é a prática da agência reguladora já fazer uma multa automática. A gente vai apurar o que aconteceu e aí, o que vai ser apurado na análise técnica é que vai mensurar se, efetivamente, qual a penalidade, quais os itens do contrato, se eventualmente foram inadimplidos. nós vamos verificar quais as cláusulas contratuais não foram cumpridas ali no momento, porque, na verdade, a agência não vai se ater apenas ao acidente em si. A nossa investigação, ela antecede o acidente, porque nós vamos ter que buscar as causas, se foram cumpridos os manuais, enfim, como foi explicado aqui, a ocorrência em si e o comportamento da concessionária posterior ao fato, porque também nós temos que identificar qual foi o comportamento da concessionária após o acidente. Se houve o devido atendimento às vítimas, se houve o devido atendimento aos usuários em si, porque o sistema foi atingido, qual foi o impacto no sistema ferroviário. Então, tudo isso vai ser apurado na nossa análise. Por isso que a G-Transp, ela não tem por prática fazer uma sanção prévia. A gente espera a apuração de todos esses fatos. Obrigado, presidente. Presidente, só para concluir a minha fala, gostaria de sugerir, a V. Exª, que a comissão fizesse em conjunto um projeto de lei para essa casa fazer uma análise e, enfim, julgar em votação em plenário, caso seja pertinente, que a gente tenha um projeto de lei que os acidentes que ocorram na área de transporte tenha, assim que ocorre, tenha uma multa já para a concessão, porque, independente do fato, a gente sabe que o que aconteceu na supervia não foi culpa do metrô Rio, não foi culpa de nenhum outro concessor, foi da própria supervia. E aí, ao decorrer das investigações, se depois tiver que ajustar essa multa para cima ou manter, que assim o faça. Obrigado. Vamos observar isso e pedir assessoria para analisar. Eu quero agradecer a Alexei Daros, que é presidente da CODERTE, Hélio Filho, diretor-presidente da Rio Trilho, Cléber Ribeiro, presidente do DETRO, que conosco está aqui também acompanhando o secretário. Vamos abrir e conceder a palavra. Quem gostaria de fazer uso da palavra para fazer alguma pergunta esclarecedora? Bem, então, eu entendo que foi produtiva esta audiência pública. Nós vamos encaminhar por escrito alguns pedidos de informações. Vamos excluir a questão que é muito bem defendida pela defensora, que é a questão de coisas confidenciais que não se pode se expor e vamos perguntar e efetuar por escrito as perguntas do vice-presidente com relação, efetivamente, ao específico acidente que houve. Conceda a palavra ao Bartolomeu. senhor deputado, eu entendi que na apresentação da doutora Maria Dulce será exibido um documentário sobre a questão do acidente. e eu queria colocar meu nome à sua disposição para acompanhar essa apresentação logo mais. Muito bem. Nós faremos isso e pedimos que a doutora Maria Dulce encaminhe para nós, para a comissão e para todos os componentes para a gente convocar as pessoas pertinentes. O nosso querido delegado que conosco está aqui, me parece que no início da fala, o doutor Hilton Pinho, antes de encerrar, gostaria de ouvi-lo de novo, por acaso foi pertinente a resposta à supervia, me parece que tinha uma pendência de informação com relação ao seu procedimento. O senhor citou isso, pode fazer uso da palavra que a seguir eu quero... Ok, só acrescentando, foi dada uma justificativa muito pausível com relação às imagens, à dificuldade técnica de obter as imagens, só que, de qualquer forma, faltou a comunicação. Eu acho que essa informação que foi dada hoje na audiência pública já poderia ser dada há muito tempo na delegacia para ser feito o acompanhamento e não necessitar uma reinteração dando prazo até de 24 horas para ser entregue. Eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto mesmo porque os advogados têm acesso constante à supervia, não só nesse caso como em outros, são sempre muito bem atendidos e sempre se mostra também a disposição de bem atender às demandas da delegacia. Então, a gente já tem esse contato com o escritório que atende à supervia e pela primeira análise, a análise da superficial, como eu disse, foi um calha massa, é um documento muito extenso de informações que foram fornecidas pela supervia na sexta-feira. Na primeira análise, nessa análise preliminar, a minha equipe sentiu falta das imagens internas, das cabines. Pode ser que ainda esteja até faltando algo, como eu disse, ainda está iniciando a análise dessa farta documentação que foi apresentada na sexta. Demais, só isso, tem a dizer. fica franqueada ao senhor a comissão de transporte nossa para lhe passar qualquer tipo de informação que seja necessário. Eu agradeço, é um momento, como eu falei também com o presidente da Agetran, já foi solicitado e já se mostrou totalmente disposto a auxiliar. Toda informação é pertinente à investigação, inclusive essas informações que os senhores, vossas excelências, estão demandando e a própria ata, eu já gostaria de solicitar que depois fosse encaminhado também para a delegacia, para a 17ª EDP, para que fosse anexado também aos autos, todas as informações vão ser apuradas, vão ser analisadas, vão ser depuradas para apurar as responsabilidades na área criminal. Nós vamos encaminhar para o senhor a ata dessa audiência pública depois que assim encerrar. Obrigado, doutor Hilton, quero agradecer. Pois não, comandante? Senhor presidente, só... O senhor prefere comandante ou secretário? Comandante, o senhor é o rei da vida. Secretário, eu sou brigadeiro, o comandante é da Marinha. O senhor é brigadeiro, o aeronáutico é brigadeiro, o comandante é o seu assessor, que é muito boa pessoa, o Danto. Senhor presidente, só para pontuar aqui a presença também do engenheiro Sérgio Conteplatos, que é o meu Relações Institucionais, é o Ligação aqui com a Lerja, então eu, além de me botar totalmente à disposição, ele é uma pessoa que está sempre aqui junto com os senhores para ver as demandas aqui, e as minhas relações de comunicação social também que está ali no fundo. Eu agradeço, brigadeiro Robson, a gentiliza, por não franquear da palavra, o senhor se identifica, por favor. Bom, boa tarde. Eu me chamo Vitor, me rece, sou economista, e estudei por algum tempo ali de morar em Real Lenguas e viver dessa realidade dos trens. Estudei por muito tempo, enfim, no mestrado e tal, algumas questões relacionadas à mobilidade urbana, e hoje a gente, há seis anos, a gente fundou uma instituição chamada Casa Fluminense, que tem o interesse todo de estar aqui e agradecer o convite também da mesa, da casa. E, para pensar um pouco sobre o debate que a gente tem feito lá e também nos colocarmos à disposição, a gente participou, no ano passado, da CPI dos Transportes, daqui, enfim, conduzida pelo deputado Eliomar e com uma série de integrantes. Eu não verifiquei a presença deles aqui, não sei se tem alguma assessoria. no relatório da CPI, a gente também contribuiu como uma organização da sociedade civil, com uma série de dados que a gente levantou no ano passado, compondo um capítulo sobre justamente esse tema. Gostaria de entender, enfim, sobre esse relatório, como é que vocês da comissão estão enxergando as recomendações que a gente fez ali, que a gente podia trazê-las de novo. A gente encontrou uma série de dados, por exemplo, como 66 casos de óbito no ano de 2017. Então, entendendo que, de fato, a palavra acidente fica um pouco de mau uso, porque, enfim, se é recorrente, a gente entende que tem uma série ali. E, ouvindo aqui, conversas, enfim, com a defensoria também para apurar um pouco dos encaminhamentos que se teve ali em função desses óbitos, a gente está produzindo essa pesquisa. Fomos convidados recentemente a tanto seminário que a G-Transpo está pensando em trazer à tona para a gente falar um pouco desses casos e entender de que maneira que a gente consegue esclarecer e ter uma investigação tão profunda assim quanto sobre todos os outros casos. Nesse caso específico, uma morte de um funcionário, a gente entende que tem uma atenção específica, mas outros 66, outros 66 famílias só em 2017 também passaram pela mesma perda. Então, trazer um pouco desses dados aqui e da referência da instituição também nos colocando aqui, então, como organização da sociedade civil, entendendo que tem outros deputados interessados também, me parece, na casa que gostariam de estar aqui, outras organizações também que a gente pode trazer para fazer esse debate. E aí, enfim, a gente já colocou algumas, a gente já fez uma matéria específica sobre esse caso, a agência pública deu, é o país também republicou, enfim, tem uma série de dados que a gente traz lá, não vou tomar muito mais o tempo, mas, enfim, gostaria de apresentar, apresentar a instituição e é um tema que eu já me debruço há muito tempo também e gostaria de, enfim, ficar à disposição. Vitor, a comissão agradece a sua gentileza e a minha assessoria vai se comunicar para que você possa fazer parte das sugestões para aperfeiçoarmos as questões que sejam em constrangimento. Muito obrigado. Eu passo e volto a palavra. Doutora Patrícia, eu queria que... Não, é só para pedir a ata para eu arquivar no meu procedimento. Estará à disposição a ata para todos, é só solicitar que nós vamos encaminhar. Agradecendo a Deus por mais esse momento, rogando a Ele para que nos abençoe e nos proteja, dou por encerrada essa audiência pública pedindo a todos os companheiros, melhor dizendo, agradecendo a todos os representantes do poder público, a todos os participantes, agradecendo os representantes da operadora e dizendo o seguinte, audiência pública é para esclarecer dúvidas e avançar. A audiência pública não pode ser feita de instrumento para criar nenhum tipo de constrangimento. Assim, é o meu ver, humildemente, como representante nesta casa do excelentíssimo senhor professor Francisco Oswaldo Dornelis Neves, que é meu presidente. De modo que agradeço a todos, tenho dito obrigado ao presidente André Siriano pela honra que me deu em participar representando. Obrigado ao meu vice-presidente, deputado Alexandre, a todos os companheiros, agradeço ao brigadeiro que sem querer viu, coloquei ele na marinha, ele não é da marinha, é da aeronáutica, viu, aí o comandante ficou sorrindo lá, o assessor. Um grande abraço a todos e a bênção divina que Nossa Senhora nos proteja com seu manto sagrado. Obrigado, boa tarde.